Eu Cresci Com minha individualidade Consigo passar qualquer parede ou objeto Nunca acreditaram que eu poderia me tornar um herói Não me levaram a sério Somos alunos da U.A. Se perguntarem quem eles são Terceiro ano do B3 Representantes do Japão Pra provar que minha individualidade Vai me tornar o sucessor normal Eu tive que superar as estrelas Meus sonhos sempre foram ser herói Eu transformei trabalho duro em puro poder Se não souberem o quanto Eu esforcei pra chegar até aqui Eles não acabam Conseguem tocar em mim Power! Eu sou Lemilion Vou salvar o milhão Meu nome é Milion Logada Milion Sempre que as pessoas falarem Que você não pode seguir seus sonhos Levante a cabeça e tente de novo Já caí tanto e me levantei Nunca parei Pois o herói sempre vai lutar com sorriso no rosto Sim, é difícil Isso é muito difícil Deixa partir do corpo intangível Eu fui capaz de dominar minha individualidade Pra ser o melhor nisso Não sou só, mas eu sou alguém que trabalhou duro Pra assumir o topo sozinho Pra me tornar o herói número um Eu sou capaz de fazer o possível Se eu uso o meu poder não consigo enxergar Se eu não posso ver, não posso escutar Não posso sentir e nem respirar Esse poder pode me matar Pra provar que minha individualidade Vai me tornar o sucessor normal Eu tive que super as estrelas Meu sonho sempre foi sério Power! Power! Eu transformei, trabalho duro em puro poder Power, power, power Se não souberem o quanto Eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Power, power, power Eu sou Lemilion Vou salvar o milhão Meu nome ninho é Million Drogada Milho Nunca achei que seria o herdeiro do anfora Mas sempre ganhei minhas batalhas, sorrindo É isso que sempre me faz é vencer Então nós temos que salvar Eddie do overhaul Eles querem roubar nosso poder Isso não vai acontecer Então deixa comigo, eu sou intangível Atravesso as paredes, eu sei que consigo Enquanto todo mundo eu estiver vivo Não deixo ninguém machucar meus amigos E quando Eddie tava na pilha da arma Não pensei duas vezes Eu era frente da palha Perdi minha individualidade Perdi ser noitai que morreu por me ajudar Ainda existem pessoas pra salvar Por isso que eu não vou parar Eu tive que superar as estrelas Meus sonhos em brinco foi ser Power, power, power Power, power Eu transformei trabalho duro em puro poder Power, power, power E se eu souber em um pouco Eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Eu sou lenilho Vou salvar o bilho Meu nome é bilho Jogada, bilho